E aí galera, beleza? Eu sou o Beto, e hoje nós vamos jogar a Beto Antecipada de Black Ops 6 do Call of Duty. Eu já joguei bastante Call of Duty aqui no canal, já fiz bastante live de COD também. Faz alguns meses que eu não encosto no MW3, que é o último COD que lançou até agora, né? E eu vou testar com vocês aqui. Primeira vez que eu vou jogar, tô no nível 1 aqui, não tem nada, estou jogando pelo Game Pass. Pela primeira vez tive que configurar tudo. Trágico, respeito, beleza. Eu tive que configurar tudo de novo, porque a Microsoft não pega as nossas... Vou botar a Moshi principal, tá? Não sei. Porque a Microsoft não pega as nossas configurações do COD, né? Afinal eu jogava pela Battle.net, e agora que eu vou jogar pelo Game Pass. Tive que botar tudo de novo aqui. Vamos ver como é que vai sair, né? Ó, vamos nessa! Eu não tenho loadout ainda, então vou usar esse aqui, que tem uma Amis. Não sei que arma é essa. Tá? Vamos ver como é que tá o jogo. Ah, tá ao contrário, meus botões aqui, ó. Você pode levantar a M aqui? Vou ajudar, amigo, vou ajudar, amigo. Meio lento essa mira aqui, hein? Nossa! Meu comando de agachar tá trocado com o que eu uso, cara. Ah, eu achei que era inimigo. Deixa eu só ver aqui. Aqui, teclado... Muitas táticas não estão funcionando. Ache em outro jeito. Atalhos. Aqui, ó. Tá ao contrário. Eu uso assim. Não, calma! Morreu? Tá. Pô, faz tempo que eu não jogo pode, hein? Nossa, eu tô muito ruim, muito ruim. Ah, deitado. Quando a gente tá no chão, agora a gente pode atirar, velho. É tipo o Warzone. Ai, sniper. Foi tiro de sniper, isso? Vamos lá, proteja o amiguinho. Não, é amiguinho. Palhaça. Aavei inimigo abatido. Palhaça. Através da parede, tiro. Nossa senhora! Aavei inimigo localizado. Eu tô achando a mira um pouquinho esquisita. Não sei se eu não arrumei todas as configurações que eu usava. Nossa, vou morrer. É, morri. Eu não tenho sniper também? Não, né? O que é isso aqui? Nossa, uma LMG nem pensar. Não, pera. Vamos voltar. Vamos jogar. Ih, ele já mudou. Ah, mano, que isso? O AAV deles já era. Nosso AAV foi eliminado. AAV aliado na área. Protejam ele. Falta um fã, tiro a água. O AAV tá levando tiro. Protejam ele. Vamos proteger o amiguinho. AAV inimigo na área. Nossa! Ai, ai, ai! Ah, ele veio daqui, ó. Que malandrinho. Repetindo, tão atacando o AAV. Cês tão ficando pra trás, Crimson. Ah, ele veio daqui, velho. O que é isso aqui? A gente pegou a liderança. Muito bom. Protejam o nosso AAV. O AAV tá levando tiro. Protejam ele. Ah, isso aqui abre a porta. Nosso AAV foi ele. Eu dei toda a volta aqui, mas os caras saíram daqui. Eu não conheço esse mapa, obviamente, né? Primeira vez que tô jogando. A mira ainda tá esquisita. Parece que o cara tá balançando muito a mira. Ah. Será que tem Friendly Fire? Acho que não, né? Os córdios dos outros não tem. Não, não tem. Preciso testar, né? Estão atacando o AAV. Repetindo, estão atacando o AAV. Ah. Eles passaram na frente. Tô jogando mal, tô jogando mal. Dá pra ir na água? Dá, né? Igual na MW3, né? Na MW3 também dá. Só que parece que o cara tá balançando bastante a câmera, tá ligado? Não sei se é alguma configuração. Próximo giro, protejam ele. Próximo na liderança. Nosso AAV foi incriminado. A gente pegou a liderança. Muito bom. Tá. Ah, é. Agora dá pra correr pra trás, né? Ah, não tinha feito isso. Ó. Legal. Vou ter que mudar o botão de... De saltar, tá ligado? Tem que ir localizado. AAV aliado na área. Protejam ele. Ah. O AAV deles já é. Contato aqui. Oi? Eu não vi que tinha um buraco aqui. Ah, não vi que tinha um buraco ali, mano. Tinha um buraco na parede. Sem vergonha. Ah, eu tenho amigo na área. Fogo nele. Preciso de um recall na área. Estão atacando o AAV. Repetindo. Estão atacando o AAV. Usando o DXR. Pô, não tô curtindo muito essa mira, mano. De verdade. Todos eles morreram. Ah, tudo bem. O meu time jogou bem, né? Uh. Os frames estão bem baixos. 70, 80 frames. Eu jogava 165 o COD anterior, né? Tem. Daqui a pouco tem que ver alguma configuração aí que tá errada. Dá pra ver as configurações enquanto a gente espera. Movimentação. Cara, eu acho que não é de movimentação, né? A câmera balançando muito, né? Voltando para a sala. Bora pra próxima partida. Agora eu peguei um comando aqui, ó. Um loadout novo. Acabem com o inimigo. Eu ainda não consigo montar meu loadout, né? Porque devo estar muito no início do jogo ainda. Ué, a tela ficou preta. Olha que legal. Olha que legal. Vamos nessa. Eu dei uma... Eu reiniciei o jogo, tá? Porque ele tava com... Alguns problemas. E agora parece que até o FPS deu uma... Melhorado aqui. Troquei para DLSS também. Eu tava usando o Fidelix. Que eu sempre usei, mas tudo bem. Nossa, do outro lado, gente. Eu nem sei que arma é essa que eu peguei. Pera aí. É Burst. Tudo bem. Vamos com arma Burst mesmo. Azar. Eu jogo o COD praticamente com tudo no baixo, tá? Porque eu prefiro o desempenho do que a qualidade mesmo. E com a qualidade mais baixa... Às vezes a gente consegue até... Ver melhor os inimigos, sabe? Eles estão pegando o C. Um objetivo. Zona brava segurada. Arma na frente. Não, essa arma aqui não gostei não, mano. Cara, por enquanto... Vou trocar coisa aqui. O que é isso aqui? É Burst também? Não, não é. Não. Eu tô achando que o time to kill tá mais lento nesse jogo, sabe? Parece que eu tenho que dar mais tiro pra matar os inimigos. Estamos perdendo o Charlie. Estamos perdendo o Bravo. Eu tô achando que eu tenho que dar mais tiro pra matar os inimigos, sabe? Não sei se é porque as armas estão ruins ainda, porque eu não peguei nenhuma arma. A gente perdeu o B. Mas eu tô achando que eu tô tendo que dar mais tiro, sabe? Acho que tem um cara aqui, ó. A gente pegou o A. Pegando o B. Eles estão pegando o C. Tinha um cara ali mesmo. Perdendo o A. Ah, é um brother meu. Ih, não é não. Tem um outro. Ah, meu amigo não atirou nele. O que é isso? O que eu joguei? Eu nem vi. Vou jogar uma granada. Nossa senhora. Try hard o nome dele mesmo. Tchau try hard. É try hard mesmo. Não deu. Tudo bem que eu tô aqui. Eu podia apoiar minha arma, né? Mas eu tô de burro aqui. É só apoiar a arma aqui, ó. Pra ficar melhor nos tiros. Também não vou ficar de camper aqui, né? Então... Que que é isso aqui? Que outra arma é essa? Perdendo o B. Pegando o objetivo. Me cubram. Beleza Ah, droga Vamos nessa Tá bem rápido a movimentação Pelo menos pra caminhar, sabe? Eu queria ver como ele ficou de vida, mano Cadê aqui o Khan? Ah, para aí, moço Deixa eu jogar Vocês estão muito trarradinhos O saco Estou vendo ninguém Ai, eles me viram Ah, droga Estamos perdendo o Charlie Estamos perdendo o Alpha Ah Ah Ele perdeu o Alpha Brava, é nosso Estou usando o lançamento do Hellstorm Usando o DXR Nossa Senhora Ah, eu tenho a seringuinha Não vi que eu estava com a seringuinha Pô, faz muito tempo que eu não jogo cord, mano Vocês saíram aqui, tá? Nossa, eu não vi esse alvo Eu achei que eu estava com a concussão do nada Eu sempre jogo com a concussão, tá ligado? E aí, já pelo reflexo, eu já joguei a concussão E eu nem tenho Pô, tá bem legal, na real, o jogo, tá? Só que é aquela coisa Eu estou achando a mira ainda meio esquisita Não Eu ainda estou achando a mira meio esquisita Morre aí, try hard Hoje não Ele vai bem aqui, ó Ah, não O que é isso aqui que eu ganhei? Impulso batedor ativo Levante Que nome, hein? Impulso batedor O cara não desiste não, hein? Oi A gente perdeu o B Nossa, está muito longe aqui Não tem como, não Bem assegurado Nossa Eu queria testar outro mapa É, matei, mas me mataram, né? Eu queria testar outro mapa Nossa, eu estou indo muito mal Ué, nem mostra as kills Ah, ele mostra eliminações Tá bom Mas será que é só dessa partida? Não está mostrando as kills de todo mundo, tá ligado? Só as capturas Vou atacar Vou sair daqui Porque vai vir um third party E aí vai me pegar Perroto Não tem medalha para segundo lugar Chubos nele Cadê? Não, não estou com vocução Para de... Ah, estou com reflexo chato, mano Ficar clicando nisso aqui, velho Aê Vambora Pô, essa partida eu já gostei mais O FPS ficou mais lá em cima também Gustavo, vou tentar jogar mais uma Só para a gente ver Só para ver se é Se está isso mesmo Ah, agora tem Voltou a ter o melhor jogador da partida No MW3 E acho que no 2 Também não era a melhor jogador da partida Era a última kill, né? Ó, o louco Ah, botei um outro modo aqui Para testar Outro modo não Botei outro mapa, né? Eu acho É um mapa bem pequeno Pelo que eu entendi Nossa, mas calma aí Eu morri por Juninho Machuca É o nome do cara Opa, travou Nossa Morri por Calabresa e por Juninho Machuca de novo Vamos aparecer Nossa Nossa, eu estou dando pouco tiro, tá ligado? Eu estou acertando pouco tiro, sabe? Preciso voltar a jogar corde, hein? Você já estava se achando, né? Olha aí, está travando às vezes Nossa, o granada Lembrei como é Ah, olha aí, ó Lembrei como é que era a shipment Shipment era meio assim Tipo, a shipment era assim, né? Era uma loucurada E quem tivesse granada Estava... Estava suce Olha lá, matei dois na granada Que isso É, granada aqui é vida, né? Desses mapas pequenos, assim, né? Bota a cara aí Tem alguém aqui? Ah, estava ouvindo o barulho de passo Ah, não! Sobe a mim Ah, não! E aí 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 Terminem com isso Nossa, eu vi esse cara vindo pra cá e ainda morri pra ele Valeu, calabreso É isso Tá bom meu, cadê? Ficou bom nessa partida 23 eliminações, muito bom Gostei, esse... Eu gosto de maus pequenos assim, mas é que o problema são as granadas, né cara? Mas tem muita granada, dá uma atrapalhada Ih, o cara me matou ainda Não, é meu brother Esse aí, esse aí é meu brother Jogadinha da partida, muito bom Ó, skin do homem, toda bolada Enfim, galera, vou encerrar esse vídeo por aqui Eu, por enquanto achei bem legal o corde, mas não sei, eu acho que eu preciso arrumar algumas configurações ainda do meu jogo Eu não sei se é gráfico que eu tenho que mexer ou se tem que mexer na gameplay Eu tô mais acostumado com o MW3 e tal, não tô tão acostumado com esse aqui, parece que a movimentação deu uma mudada e eu preciso me acostumar Ficou mais rápido realmente, mas parece que tá balançando muito a arma, não sei, ainda tô achando esquisito, mas eu vou jogar bastante ainda, né? E dia 25 de outubro ele estará entre nós E pra quem é assinante de Game Pass aí vai poder simplesmente baixar o jogo, né? E isso é bem legal Se tu gostou do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreve no canal E a gente se vê no próximo Falou!